Chegou a hora, bolas posicionadas. Boa sorte pra você. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. O sorteio da Quina já começou. Primeiro número, bola marrom, 64. Marrom, 64. Você ganha a partir de dois acertos. Bola rosa, número 56. Rosa, 56. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena. Na sequência tem Loto Fácil. Bola laranja, número 69. Laranja, 69. Foram sorteados três números, faltam dois. Bola azul, número 35. Azul, 35. Este prêmio pode sair pra você. Boa sorte. Vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Confira comigo. As dezenas sorteadas no concurso 5.623 da Quina foram 64, 56, 69, 35 e 12. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Quina realizado, validado por nossas auditoras populares. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou seu prêmio está acumulado acessando a página da Caixa loterias.caixa.gov.br.